E começando mais um Nerd vs Cast, eu sou Leandro Viana e fomos surpreendidos pela Netflix com um episódio extra de Sandman, são dois contos na verdade, são os meus preferidos de todas as HQs ali, e esse podcast especial então vai ser pra falar dessa surpresa, e aqui comigo tem o Marcelo Martins, que é mega fã de Neil Gaiman, então fala aí Marcelo se tu ficou feliz aí com mais essa uma hora de Sandman. Fala Leandro, fala gurizada, e aí meu, tudo certo? Cara, não esperava por essa, fui surpreendido fortemente, eu acho que em nenhum, cara, pensei em outros momentos que a Netflix tenha feito isso, não consegui lembrar de nada, acho que é a primeira vez que eles fazem dessa, de largar um episódio solto de uma série, e eu fiquei muito feliz que foi com Sandman né cara, porque a série foi tão boa que ficou aquele gosto ali de, pô a gente quer mais né, e a gente sabe que vai demorar pra uma segunda temporada, então acordar com a notícia de que do nada apareceu um novo episódio de Sandman cara, pô, já fui correndo assistir, e assim como os outros né, que vieram antes, ao longo da primeira temporada, foram episódios que me deixaram pensando demais em várias questões, e é isso que faz a série ser tão boa, é isso que faz a obra do Neil Gaiman ser tão genial né cara, então, bah, fiquei feliz demais e surpreso, demais. Demais, demais, e vamos começar com algumas informações antes da análise, porque o primeiro conto é o Sonho de Mil Gatos, é a HQ número 18, que conta ali a rixa secreta entre gatos e humanos, e aqui eu não sei se vocês sabem, mas tem um time de dubladores, eles são famosos, um pessoal muito foda, a Sandra Oh, por exemplo, é a gatinha que ela profeta, o James McAvoy, que é o professor Xavier, o novo professor Xavier né, faz aquele homem que dá um discurso pra humanidade, não se sujeitar àquela escravidão né, imposta pelos gatos, só um detalhe né, o McAvoy, existe um audiobook de Sandman, e o James McAvoy é a voz do Sandman nos audiobooks, que tá lá na Amazon né, então é tipo uma homenagem trazer o ator aqui pra fazer uma participação especial. E o próprio Neil Gaiman, ele também dubla lá, ele é aquele corvo meio esqueleto, que aparece logo em seguida ali, mas enfim, depois tem aquele, o conto da Calilpi, que daí é a edição 17 né, trocaram ordens aqui, essa edição antecede nas HQs, e vai falar sobre a escravidão de um ser ali, só pra alimentar a ambição artística né, mas enfim Marcelo, tu sabia disso tudo, vamos falar, depois já entra aí falando do primeiro conto então. Tá, beleza. Cara, realmente não, 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 não tinha ideia, eu li essas HQs, mas muito tempo atrás, então eu não lembrava delas, tinha assim uma mera, né, uma mera ideia na cabeça, isso, o que foi bom, porque daí pude revisitar tudo aquilo ali naquele momento, relembrar né cara. Sim, tem surpresas também né. Isso, exatamente, essas surpresas aí, a própria voz do Neil Gaiman ali no meio, eu achei sensacional né cara, e o primeiro episódio ali né cara, o primeiro curta, eu achei já legal o fato dele ser uma animação, isso eu achei demais cara, achei muito legal porque dá uma variada né, dá uma coisa que a gente não esperava né cara, quando que a gente esperava que ia ter um episódio, um conto baseado numa animação e me deixou muito pensativo cara, ao longo dele assim, de tipo, pô, o que que passa na cabeça de um animalzinho, o que que passa na cabeça de um bichinho, pô né, eu tenho o bife aqui em casa, meu cachorro, e aí eu terminei aquele episódio já e ele tava dormindo, eu fiquei olhando pra ele e pensei cara, o que será que tá passando na cabeça, o que será que tá sonhando né, então é, mas achei muito legal cara, é um episódio simples né, ele tem acho que o que, uns 10, 15 minutos talvez, e, mas ainda assim, achei muito legal, muito bem construído, a arte dele é muito bonita né, uma animação muito bonita, que parece que é aquarela, parece que é pincelado assim, então eu achei cara, muito, muito legal essa parte E tipo, eu tinha visto essa semana os vazamentos da Netflix que tinham feito episódios a mais né, que não foram publicados, vazou a imagem dos gatos na verdade né, então, mas eu não sei se foi de propósito, se era episódio pra segunda temporada que eles tinham gravado, se não deu tempo de acabar a animação, sabe, eu não sei, mas foi uma delícia, como tu falou, receber esse episódio extra, eu fiquei vidrado na história dos gatos cara, eu não conseguia parar de assistir ali mesmo, sendo tão rápido assim, e olha que eu nem gosto muito de gato né, porque na verdade eu tenho uma rinite fodida meu, que eu preciso sim tomar um monte de antialérgico por causa de um gato né, então se tem um gato lá, o cara é suficiente pra me derrubar, mas enfim, eu teve uma hora lá que a gatinha, ela fala que vai ser uma boa mãe né, pros seus filhos, pois ela não se lembra dos seus pais, e não que, e não quer assim dar a mesma experiência pros filhos né, mas tipo, ela também foi abandonada né, ela foi arrancada de seus pais, por isso que ela não lembra, e cara, realmente ali, os humanos, eles são ruins com os bichinhos, eu fiquei muito triste cara, que logo em seguida na verdade eu fiquei revoltado, eu fiquei puto né meu, eu não consegui nem escrever a palavra lá, que o homem pega os gatinhos, coloca uma pedra lá na sacola e toca no lago velho, que absurdo foi esse né Marcelo? E muita gente faz isso né meu, acho que o que deixa mais puto ainda é o fato de saber que uma galera faz isso, olha a quantidade de bichinho cara, que se encontra aí na beira da estrada, dentro de caixa, esses que morrem jogados em rios, que a gente nem fica sabendo né cara, mas isso é uma coisa que acontece demais, encontrar bichinho nas latas de lixo, geralmente assim, aquela ninhada né, que recém nasceu, geralmente os humanos fazem isso mesmo, então esse episódio deixa a gente pensativo né, pô, será que o bichinho ali que é a mãe dessa ninhada não sente, não tá pensando naquilo né cara, o que que passa na cabeça né, então eu acho que o episódio explora um pouco essa parte e mostra como aquela gata ela não é busca uma vingança praquilo né cara, mas ela vai atrás ali de fazer o mundo voltar a ser o que era, porque segundo ela, como ela conta na história ali o mundo antes os gatos dominavam né cara, aí tem aqueles gatos maiores que os seres humanos, e os seres humanos eram pequenininhos, e com o tempo os seres humanos foram então crescendo e tomando o posto de grandes dominadores da terra né, isso eu achei muito louco cara. E só um adendo quando a voz do Tom Sturridge né, quando ele é o sonho lá, cara é foda demais né, ele tá em formato de gato, cara ele é algo imponente ali, a gente até falou né, no episódio passado que os perpétuos eles assumem a forma que quiserem, e como tu falou né, quando a gata sabe a verdade ali, é muito engraçado ver esse mundo onde os gatos dominavam, os gatos eram gigantes né, a gente pode refletir também, será que os gatos eles estão pagando o preço por antes tratarem os humanos assim como objeto de diversão né, e depois lá tem aquele humano que começa a pregar a palavra do sonho, quando mil seres, mil humanos começarem a acreditar, a sonhar com isso, quando começarem a ter esperança, eles vão deixar de ser presos e vão começar a virar os predadores né, então eu amo o Neil Sandman, porque toda HQ ele faz a gente refletir né, e esse pequeno conto aí fala de muita coisa na verdade né Marcela, basicamente a esperança né. É, exatamente né cara, me deixou muito pensativo sobre isso aí, sobre a vida que os bichinhos levam a forma com que os seres humanos tratam os seus animais de estimação né cara, e o que passa na cabeça deles foi o que mais me deixou assim tipo, isso é uma coisa que às vezes eu penso né cara, tô tendo um bichinho em casa, volta e meia tu te pega pensando nisso né, e vejo que no fim do conto ali tem aquele bem pequenininho né, ele tá se mexendo na caminha e o humano chega e fala, ah olha que bonitinho, ele acha que ele tá correndo, ele acha que ele tá brincando, na verdade ele acha que ele tá brincando com o ser humano né, ele até dá uma abocanhada no fim, mostrando a meio, voltando pra aquela cena em que o gato tu tá brincando com o ser humano e morde ele né, então vai saber né cara, é pra deixar a gente pensativo mesmo. Cara, é muito engraçado né, porque o gato tá sonhando, tá matando os humanos e os humanos ali né, olha que bonitinho, o que será que ele tá sonhando aí, cara e pra não perder a piada, eu acho muito engraçado quando a gente tá vendo um bebê mesmo aqui às vezes, ele faz um monte de careta, a gente tá viajando ali, começa a falar, meu Deus, com o que ele tá sonhando? mas pra não perder a piada né, o bebê não tem experiência de nada né, na vida ali, o que ele vai tá sonhando, que sonho que ele tá formulando no máximo, tá vendo o peito da mãe aí, com leite na cara dele né, esse é o sonho dele né, mas só pra não perder a piada, acho que a gente pode... Não, mas é real, é real, é real demais, é... Não, o que o bebê vai sonhar, que sonho que ele vai formular né, não, é o peito da mãe que tá sonhando né, mas enfim, acho que episódio 1 é isso né, bonitinho, faz a gente refletir, fala dos animais né, barra, aquela parte, eu, fiquei assim, abismado quando o cara tocou a sacola no rio, sabe, aquela ali foi o pior do episódio pra mim assim, vamos pro episódio 2 tá, acho? Com certeza, com certeza, já podemos ir. Deixa eu te interromper, mas fala aí do episódio, só concluir o episódio 1. Não, 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 tipo, eu ia dizer só concordando, porque realmente né, a gente fica mais chocado porque sabe que é uma coisa que acontece diariamente né, então, é realmente a parte mais pesada do episódio, mas vamos pro 2, vamos pro 2. Vamos lá então, o segundo conto, a gente muda daí, vai pra agosto de 2018 né, vale lembrar que o Morpheus tá preso nessa época, e a gente tem um escritor ali que não consegue mais escrever né, já recebeu um adiamento em dinheiro, tá há 2 anos enrolando, sem conseguir criar uma frase lá pra sequência do seu livro que fez sucesso, e daí ele vai em busca de um outro escritor ali, pra ajudar ele a se inspirar, ele leva lá, consegue aquela coisa nojenta né, aquele chumaço de cabelo que se concentra nos estômagos das pessoas que engolem cabelo, meu Deus, horrível, nojo, né, em troca, né, ele chega lá e recebe Calilpi né cara, e daí aqui entra a história grega, que eu sou apaixonado, mas o Marcelo que é professor de história, acho que é o cara mais indicado aqui pra contar um pouquinho da história da Calilpi, Marcelão. Cara, a Calilpi, ela é resultado da relação do Zeus né, que é o pai delas, com a Mnemosine que é outra entidade da mitologia grega, e dessa relação de 10 noites consecutivas que ele tem com ela, acaba nascendo 9 musas né cara, e isso teria sido resultado de uma comemoração da vitória dos deuses sobre os titãs, nesse evento chamado Titanomaquia, e nesse processo então vão nascer 9 musas, que são elas a Meupomini, a Thalia, a Euterpi, a Clio, a Calilpi, a Urânia, a Erato, a Terpsicori e a Polímnia, ali no episódio ela só chama né, ah minhas irmãs né, ela refere-se então às 9 irmãs ali, e na história, na mitologia grega então, nada mais são as deusas, são as musas de várias áreas, da poesia, da ciência né, do conhecimento, por exemplo, a musa da tragédia, da comédia, da história, da eloquência, da astronomia, e a Calilpi é a mais velha delas né cara, ela é a mais vivida de todas, mesmo que na série não seja assim né, pelo menos a imagem que ela se apresenta na série, ela é mais nova que as irmãs dela né, mas na história então, da mitologia grega, a Calilpi ela é uma das 9 irmãs, filhas dos eus ali, e na história do Neil Gaiman, que acaba sendo então aprisionada né, por um ser humano ali que quer utilizar ela como um musa inspirador, assim como muitos artistas fizeram ao longo da história né cara, de ter suas musas inspiradoras ali, para ter um fluxo de ideias, para construir sua obra e sua arte e tudo mais, então achei muito legal a forma com que ele une a mitologia grega com essa busca por conhecimento e ideias no dia a dia né, no nosso mundo hoje assim. E como Zeus é basicamente o deus do trovão, digamos assim, a Calilpi é a deusa, ela é a musa para as artes né, então tem essa, cada deusa tem essa função né, Calilpi é as artes, mas tipo assim, ele pega ela lá, o Richard né, ele sente a pressão, no começo ele tenta pedir ajuda de boa, e quando ele vê que a casa vai cair para o lado dele, ele faz a Calilpi ajudar a força, e eu não sei se tu percebeu, se os ouvintes, o público aqui que nos assiste também perceberam, se notaram isso, mas eu vou dar visão de quem leu as HQs né, o Richard nas HQs ele violenta, estupra a Calilpi né, na HQ é visual isso né, tá ali o cara fazendo o fato, o fato ali tá, na série mostra ali o cara com o arranhão no rosto, ele escrevendo daí com a camisa aberta ali né, tá meio cansado, sei lá, deu pergunta pra ti né cara, tu também leu a HQ né, não sei, mas será que deixou claro né, ou a gente, ou tem pessoas que não vão assim, notar isso, que a história é muito mais pesada do que aparenta, Marcelo? Cara, eu não, eu não achei que a cena foi muito sutil não viu, nesse sentido, tudo bem, não mostrou cena de estupro né, mas, explícito, mas eu acho que ficou meio que na cara, eu acho que, só alguém tem que ser muito inocente pra não ter notado que tipo, o cara, ele desliga o telefone e fala, não, tu vai receber um capítulo logo logo, o cara sobe, quando vê, corta pra um take, o cara tá escrevendo loucamente na frente do PC, cheio de ideias, só que com a camisa toda esbudegada, toda aberta e um arranhão no rosto, sabe, pô, não tem como não imaginar isso aí né cara, mas a escolha deles não colocarem a cena de estupro né, é explícito, é uma coisa muito boa até porque tipo, acho que foi uma boa ideia, porque seria, pô, pesadíssimo demais né cara, então achei que foi uma boa ideia tirar, porque no quadrinho como tu comentou, aparece né, é coisa explícita, então achei uma ideia interessante tirar isso, mas fica claramente subentendido que foi isso que ocorreu. Mas então, vai mostrar agora que o cara se chama Rick, teve sucesso lá, depois de quatro anos, finalmente sendo, imagina, o cara violentou a mulher por quatro anos né, olha que pesado isso, então Sandman depois que ele tá livre em 2022 já, decide ajudar Calilp né, cara e é igualzinho o HQ, ele enche o cara ali, sei lá, de sonhos, de ideias, e o Rick começa a enlouquecer cara, é muita coisa no pensamento ao mesmo tempo, dele precisa escrever essas ideias mais malucas, e é uma ideia mais maluca que é outra né, que o cara tem ali, é o Stephen King tendo ideias né Marcelo, mas enfim, ele não tem lápis do que ele faz, ele rasga os próprios dedos, começa a escrever na parede pra não perder essas ideias pros próximos livros, e sim cara, ele é um vilão né, ele merece isso que o Sandman fez, manteve lá em cárcere privado, estupro, o Sandman pra mim até que pegou um pouco leve com ele, porque no final também é outra coisa genial, ele vai do contraste né, o cara tem muitas muitas ideias pra uma pessoa que não se lembra de nada, o cara começou a perder a criatividade total ali né, não sabe nem quem eram as pessoas que estavam com ele agora a pouco ali, que fizeram o Sandman e a Calilp né, então, eu acho que esse conto se encerra de uma forma muito genial Marcelo. Sim, não, ele se encerra de uma forma, na verdade ele é contado em perfeição do início ao fim né cara, ele deprende do início ao fim a forma com que ele é levado, e tu vê o Rick ali no início, a evolução do personagem, ele começa como um cara todo querido, um cara gentil né, um cara todo inocente assim, e aos poucos ele vai caminhando e ele vai se tornando um cara, não vou dizer maligno né, mas ele é um cara que cai na perversão ali pela necessidade dele de ter ideias, como tu comentou no início ali, ele já tinha pego um baita dinheiro de adiantamento há dois anos e não tinha apresentado nada, não tinha escrito nada ainda, aí no desespero ali ele acaba meio que entrando nessa onda meio sem saída, mas acaba pagando um preço muito caro por isso também né cara, eu até achei que o Morpheus ia, cara, ser bem mais cruel com ele, não foi né cara, eu não sei se tu teve essa percepção aí, mas eu pensei, bah, eu achei que o Morpheus ia pegar bem mais pesado, porque afinal tá tocando né cara, na ex-mulher do cara né mano, na ex-esposa do cara ali, então bah, vai ficar feio o negócio, mas não, ainda saiu, ainda saiu bem isso mostra como Sandman tá evoluindo né, a própria Kalilpi fala né, que antigamente o Sandman não mexeria um fio de cabelo pra ajudar ela né, então olha como é importante como foi renovadora a trajetória que a gente viu nesses dez primeiros episódios dele se reconstruindo né, desconstruindo aquele Sandman e tendo um coração né, cara é um puta personagem, cara e muito mais né, ela não é só ex-mulher, a gente descobre que a Kalilpi e o Morpheus tiveram um filho chamado Orpheus né, de novo né, vai lá pra mitologia grega né, realmente Orpheus é um filho da Kalilpi né, nas HQs é de Sandman também né, Sandman não tem na mitologia tá pessoal, mas eu acho que eu vou até falar um pouquinho da história de Orpheus aqui, eu acho que ele é capaz de contarem também na próxima temporada, porque é muito, todos os contos são sensacionais né cara, então a história do Sandman se assemelha muito ao mito né, da mitologia de Orpheus né, resumindo muito, 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 muito a história aqui, a Eurídice né, ela morre por causa de uma picada de serpente no dia do casamento dela com Orpheus né, a Eurídice era a mulher de Orpheus que é filho de Kalilpi e Sandman tá, e daí o Orpheus ele ficou inconformado com essa morte, pô no dia do casamento, que merda é essa, ele vai até lá o reino dos mortos pra resgatar a sua amada, e daí tem aquela famosa canção, a lira de Orpheus, que ele usa pra comover os deuses e convence todos os deuses a trazer a Eurídice de volta pro mundo dos vivos né, só que os deuses fazem um acordo com Orpheus, ele pode levar a Eurídice de beleza lá, mas ele vai ter que ir embora até o final da trilha que leva ao mundo dos vivos sem poder olhar pra trás, vai ter que confiar que a Eurídice é atrás dele lá, nessa caminhada. Cara, e é foda tu confiar em deuses né, então tu fica com o pé atrás, em certo momento o Orpheus, ele meio que hesitou, ele desconfiou que pudesse ser tipo uma piada com ele né, e olhou pra trás, e tava a Eurídice ali, só que nesse momento que ele olha pra trás, a Eurídice, ela meio que quebrou o acordo né, então ela foi puxada pro submundo de novo né, então o Orpheus ficou viúvo pela segunda vez aí, sei lá, em alguns dias, horas ali, e ele cai em uma tristeza profunda né cara, nas HQs, a tia do Orpheus né, que é a morte, até ajuda ele a encontrar assim um caminho pro submundo. No final sim, o Orpheus ele é atacado por algumas criaturas, ele nem se defende porque tá muito triste cara, e daí só resta a cabeça do Orpheus e o Sandman vai lá, recolhe a cabeça do filho, tem uma conversa sobre premonição, tragédia, que iria ocorrer com o Orpheus né, e tem no começo da história da HQ e termina com essa reflexão aí, que ele não escapou do seu destino né, New Game é isso né cara, toda HQ é genial, por mais simples que ela seja, depois que acabar Sandman, poderiam fazer temporadas e temporadas só com contos nesse universo, porque se tu for ver esse segundo episódio, o Sandman aparece bem pouquinho né cara, e é muito legal. Uma história triste dessa né cara, do Orpheus ele podia ser muito bem explorado assim, e é isso, o Sandman ele não precisa necessariamente aparecer no episódio pra ser legal né cara, então, dentro desse universo do New Game aí cara, dá pra ter tanta coisa produzida que pô, teria que ter vários spin-offs aí e tal, eu assistiria tudo, feliz demais velho. Uma coisa que me chamou a atenção demais no segundo episódio cara, é o simbolismo do número 47 na casa do Rick, isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Boa mesmo. Cara, eu tentei assistir assim, eu sempre cuido tudo que tem na imagem, porque pá, New Game Man e o Gamer né cara, ele vai fazer questão de colocar alguma simbologia, ele vai fazer questão de colocar alguma coisa ali meio escondida, mas nem tanto assim. E aí cara, eu reparei que em vários takes ali, foca-se no número 47, no número da casa do Rick, e eu fui atrás pra dar uma olhada e olha que interessante isso cara. Na numerologia, o número 4 e o número 7 representam coisas diferentes, e o 47 é uma mistura dos dois, olha só que louco. O número 4 representa responsabilidade, produtividade, boa organização e determinação. O número 7 é comumente associado a forças mágicas e místicas, frequentemente identificada como habilidades psíquicas. O número 7 dá à pessoa um poder de grande imaginação, intuição e memória, é um número altamente espiritual. Portanto, o número 47 representa uma mistura poderosa de forças incríveis pra determinação e imaginação e ideias. Junto, 4 e 7 fazem uma combinação verdadeiramente incrível. As pessoas que recebem esse número são fortemente intelectuais e imaginativas. Elas são pessoas extremamente criativas e têm um grande senso de comunidade e cooperação. Elas são muito bem sucedidas nas suas áreas de ocupação, mas provavelmente são melhores como professoras ou professores. Ou seja, é basicamente o Rick, né cara? É o cara que tá lutando pra ter a criatividade, a ideia, o cara é professor e tudo mais. Então, cara, eu não sei se tu tem essa percepção, cara, mas eu não acho que aquele número tava ali só pra louco, assim, ah, tava ali. Não, eu acho que aquele número tem um significado mesmo. Eu acho que essa explicação meio por cima da simbologia, da numerologia faz sentido um pouco. Então, cara, eu não acredito que tenha sido coincidência, acredito que tenha sido até pensado. Achei muito legal essa ideia. Cara, com certeza. New Game é o rei dos easter eggs, né? Eu te confesso, a gente conversou antes, né, que acabou o episódio, pra saber o que achou. Tu me falou do número, eu nem reparei. Mas o Marcelo me disse, né, que quando ele entra na casa, foca o número, depois que ele sai, foca no número de novo. Cara, eu nem reparei. Olha que eu gosto de... Eu fico percebendo, assim. Eu tava louco ainda com a história dos gatos, sabe? Mas, cara, com certeza, velho. Ah, faz todo sentido. Olha só, velho. New Game é genial, Marcelo. É genial demais. Até melhorou, até melhorou o episódio pra mim agora, com esses easter eggs, hein? Sim. Cara, a gente tá com aí, o quê? 20, 22 minutos de episódio. Acho que... Vamos falar um pouquinho da história da nada, que no podcast passado a gente não falou, né? Claro. Eu não quis explicar, eu não quis explicar, porque eu não queria dar spoiler, mas eu acho que é o destino, né? O destino é foda. Então, muitas pessoas mandaram mensagem perguntando aí sobre a história da nada, então eu acho que esse episódio veio no momento certo. A gente pode fazer um resumão da personagem nada, que é ela que aparece no inferno lá, né? Que tem aquela conversa com o Sandman, né? E só teve uma conversa, a gente não sabe o que aconteceu. Então eu vou trazer a história, um resumão, né? Um resumão, porque eu ainda acho que vão contar mais detalhadamente essa história na série. Mas a nada, ela era uma rainha lá de uma tribo chamada Primeiro Povo, e ela conhece o Sandman 10 mil anos antes da história que é contada na série ali mesmo. E foi assim, paixão à primeira vista, ela tava olhando pela janela da sua torre, viu ele ali, o Sandman também olhou pra ela, foi algo recíproco, sabe? Então nessa época, só pra falar, o Sandman usava o nome de Kaiku, que é como a nada chamou ele na série, né? Então ela se utilizou, porque ela nunca mais viu ele, né? Se apaixonou e o cara sumiu. Então ela se utiliza de magia lá pra encontrar essa pessoa e acaba indo pro reino do sonhar. Só que era uma mortal e um perpétuo se relacionando. E quando ela descobre isso, a nada, ela tem medo, né? Do que pode acontecer. Mas o Morpheus, o cara é insistente, eles ficam juntos, eles vão ali pro rale-rola mesmo. Cara, e por causa disso, ou talvez assim, é só uma obra do destino, a cidade, o reino que a nada comandava, é destruída por um meteoro, né? Não sei, a gente não, não vou contar o que acontece, tá? Mas daí a nada, ela se culpa mais ainda, né? Ela fala que os deuses fizeram isso justamente porque é um grande pecado, né? Um mortal se relacionar com um perpétuo. E daí ela pula de um penhasco e se mata, né? O Sandman, o cara fica apavorado, né? O cara tá gostando da mina mesmo. E ele começa a perseguir ela na vida após-morte. Encontra ela e continua insistindo. A gente vai ficar junto, por favor, aceita ser a minha rainha. O Sandman, apaixonadíssimo e arrogante do caralho também, né? Só que a própria nada, ela fala assim que não adianta ela ser rainha se todo o seu reino morreu, né, cara? E daí o Sandman fica putaço, é a dor do cotovelo lá de um ser que é maior que um deus, né? E daí ele bane a nada pro inferno. Essa é a história, sabe? E ela tá há 10 mil anos lá porque o Sandman levou um fora, tá ligado? Basicamente isso. Então espero que contem essa história, assim, com mais detalhes na segunda temporada. Vai ser o Sandman indo pro inferno pra libertar nada? Porque agora o Sandman é uma nova pessoa, ele não guarda mais rancor, né? E vai se deparar com o inferno vazio, né? Que a gente já contou na história, no podcast passado. E vai ter vários outros deuses aparecendo, reivindicando o inferno. Vai ter Thor, vai ter Loki. Então acho que deu pra dar uma explicadinha aqui sem contar muitos spoilers do que vem, né, Marcelo? Tu acha que a gente vai ver essa história ainda, meu? Ah, com certeza. Eu espero que sim, inclusive, né, meu? Porque, porra, olha que história legal, velho. Dá pra explorar muito bem isso aí. É no episódio 4 que ela aparece, né, cara? E, pô, ela aparece o quê? Cinco minutos, talvez? Nem isso, cara. E olha que história bonita e triste. Trinta segundos no máximo, né? É, exato, exato. E pra ver como o universo do cara é rico demais, né, meu? Pelo amor de Deus. Tipo, ela mal aparece ali. Aquilo ali já daria gancho pra uma temporada inteira, se quisesse, na verdade, né, cara? Talvez eu tô exagerando um pouco, mas, pô, daria no mínimo uns dois episódios, três episódios ali pra falar sobre esse processo todo danada. E, pô, tomara que role, velho. Na segunda temporada vocês explorarem isso aí eu vou achar muito, muito bom. E mostra realmente isso que tu comenta, a evolução do Sandman, né, cara? O Sandman pós-prisão, né, depois de ficar preso 100 anos, nunca faria uma coisa dessas, né? Nunca faria um troço desse eu prender a mulher ali, porque levou um fora, velho, né? Imagina, nunca que ele faria isso. Que loucura, né? Essa mudança que ele tem depois da prisão dele, bah, transforma ele num outro perpétuo, assim, né, cara? Uma entidade completamente diferente. Muito louco. Então, acho que foi isso, né? Nossa hipócrita especial de um episódio especial, episódio extra. E já que o Diego não tá aqui, Marcelo, eu vou te propor uma coisa, né? O Diego não gosta, mas eu acho que a gente pode mudar a nota de Sandman. Eu e tu demos notas iguais, né, pra Sandman, que foi 9,5. Mas eu gostei tanto desse episódio que eu quero aumentar a minha nota de Sandman pra 9,6. Não sei se tu concorda, se tu vai manter a tua também. Claro, não, dá pra subir, mano. Porra, um episódio bonito desse, cara, episódio legal desse. É aquilo que a gente não precisava, nem sabia que precisava, na verdade, né? E aí vem esse episódio e a gente fala, não, cara, que coisa bonita, mano. Então, pô, 9,6 é uma nota justíssima, meu. E se sair mais um episódio extra aí, cara, já aumenta pra 9,7, então. Então, se sair nessa linha... E quem sabe apareça, meu, né? Agora, com esse episódio 11 e tudo pode acontecer. Vai que eles comecem a lançar meio que periodicamente. Claro que eu tô sonhando alto aqui. Mas vai que eles lancem os episódios periodicamente sobre alguns contos soltos, assim. Ah, ia ser demais, velho. Demais, velho. E viu como é bom lançar episódios semanalmente? Não vamos falar sobre isso, senão vai dar mais um podcast aqui falando o que é melhor semanal ou temporada inteira. Mas, então, chega o nosso bloco final, um bloco dos abraços pra todo mundo que segue no Instagram, Nerd vs. Cast, que é inscrito no nosso YouTube, nome de Nerd vs. Cast. Te inscreve lá, tem muitos vídeos, outras explicações, tem muitas séries vindo. E é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação pra Enem e vestibulares em matemática. Então, se tá com dificuldade em matemática, vai lá no melhor canal do YouTube do Brasil, te inscreve lá, vai ver as aulas, tira tuas dúvidas. E os abraços de hoje são pra... Então, deixa as tuas últimas palavras aí pra gente terminar esse podcast. Ah, então um abraço pra todo mundo aí, cara. Obrigado pelo apoio de sempre aí, por estar sempre acompanhando a gente. Segue a gente, quem não segue ainda. E, cara, um podcast inesperado, mas por um ótimo motivo, né? Que tenha mais podcasts inesperados sobre episódios surpresos aí. Quanto mais episódios de Sandman, pra mim, melhor, velho. Nunca vai ser demais. Então, valeu aí e é isso aí. Grande abraço. Isso aí, meu, tá certo aí. Agora, então, a gente vai se concentrar em House of the Dragon, em Senhor dos Anéis, em She-Hulk. Agora é loucurada, né, Marcelo? Então, até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau.